Eu sempre falei para vocês, até porque eu falei para o teu colega que eu não ia mais falar no assunto, eu falei para vocês, o Soares quando ele quer jogar, ele vem, ele fala comigo, para quarta-feira é a mesma resposta, vai depender dele, você tem que perguntar para ele, eu tenho que falar por ele, eu tenho uma língua só, eu falo por mim, perguntem para ele, ele não fala, aí fica a gente aqui no meio de tiro, eu tenho sempre o presidente, sempre a diretoria, sempre o treinador, a minha resposta é, até quarta-feira tem mais quatro dias, depois a gente vai, até dia dois essa novela vai acabar, porque a partir do dia dois esse controle da novela mexicana vai vir para a minha mão, e aí vai ser diferente, é só isso que eu posso falar para vocês.